Onde nunca os humildes são ouvidos e o elite sem Deus é quem domina e permite o estupro a cada esquina e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão gosta a servir e maltratam-se o negro e a mulher, pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Um país onde as leis são descartáveis por ausência de códigos correta, com 40 milhões de analfabetos e uma multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não tem voz, fez sem lhe diz, mas ao outro tem voz, fez em mim e o respaldo do estio no encontro. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade, segundo todo o idioma português, aprendeu a falar por não poderes, a deriva global vulgaridade. Um país que não tem a capacidade de saber o que pensa e o que diz, que não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. Um país que seu síndio discrimina, que a ciência e a graça não respeita. Um país que ainda morre de maleta, curaçado geral da medicina. Um país onde o sol funciona e o hospital funciona e hospitais onde o sol já existe. Onde a gente não morrer feliz, que se alcança na chuva e no chutebol. Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país. Um país que é doente e não se cura, quer ficar doente e não se cura, quer ficar doente e não se cura. Que não fosse o fatal, chegou ao fundo, sem saber a energia da noite escura. Um país que encombeu a compostura, acreditando o risco sutil, que dividiu o gazil, que envia o gazil, para melhor assaltar de conta a conta. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. Estou vendo tudo, estou vendo tudo, mas fico calado, faz de conta aqui com o mundo. Senhoras e senhores, pedimos detalhes da mente, um minuto de silêncio, que estamos ficando no peste. Na casa dos machos, na casa dos machos. Não quero um marido para me chamar, na casa dos machos, na casa dos machos. Um por cima e o outro por baixo, na casa dos machos, na casa dos machos. Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Se o cara se acha, eu tenho um veneno. Isso me irrita, isso me irrita. Fico na balada tomando bíblica. Hoje eu duro, é bem fumado, na casa dos machos, na casa dos machos. Não quero um marido para me chamar, na casa dos machos, na casa dos machos. Não quero um marido para me chamar, na casa dos machos. Não quero um marido para me chamar, na casa dos machos. Não quero um marido para me chamar, na casa dos machos. Vem meu cachorrinho, que dou muito carinho. Me dá teu coração, me dá teu coração. Vem meu maranguinho, que perda e chefinho, que enche de tesão, que enche de tesão. Me deixa maluca, tira o eu da puta, me mata de arroz, me mata de arroz, me pega no colo, me olha nos olhos, me deixa que é bom, me deixa que é bom. Na tua boca, eu viro fruto. Tupa que é roupa. Tupa. Tupa que é roupa. Tupa. Tupa. Tupa que é roupa. Alexandre Avião, Richard Formalha, Maroxo, Marco Orello, Antônio Carlos. Sangel, Cusco, Frederico, Pedro Alex, e Chepa. Tanto de jeito é pra um dos caminhos. A obra de arte, né, minha vez? Chupa! Chupa! My name is Ypsol, aviões de corrós. My name is Ypsol, aviões de corrós. 身 Ypsol, aviões de corrós. Eu vou cantar pra Tu, Quelquus! Eu vou cantar pra Tu, Quelquus! I love You, I love You! Eu vou cantar pra Tu, Quelquus! Eu vou cantar pra Tu! Gatinho, eu te peguei na pegatinho três. Sou brasileira, não só americana. Gatinho, eu te peguei na pegatinho. Sou brasileira. Gatinho, eu te peguei na pegatinha. Eu te peguei na pegatinha. O que é isso? Ah, pegatinho eu te peguei na pegatinha. É? Aviões que eu te peguei na pegatinha. Ah, tá. Esse caiu bonitinho. E também muito gostoso. Sabe fazer tite? Que é a que repetir de novo. Eu vou me melar de lojinha com aquele velho de moça, sacado, que é a cabeça de milagre. Eu gostei e eu gostei. Eu te puxo e tu milagre. Eu gostei e eu gostei. Eu te puxo e tu milagre. Eu gostei e eu gostei e eu não me gostei. Eu te puxo e tu milagre. Mas, quer dizer, eu gostei e eu gostei. Eu gostei e eu gostei. Eu te puxo e tu milagre. Eu te puxo e tu milagre. Exatamente. É... Porro, alto o ruído. Ah, tá. Ah, tá. Carro, pancadão, 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 carro, pancadão. Rodei quatro rodões, suspensão A, vírus de ver, térmico solar, power TV, GPS para radar. Rodei um banco de fogo e uma corrida para fora. Ah, mulherada quer. A mulherada importa. A mulherada fina. A mulherada endói. A mulherada quer. A mulherada importa. A mulherada fina. A mulherada endói. Rê, 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 rê. Eu equipei meu carro. Mas, galera, eu quero que eu. Rê, 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 rê Cala um do cadão, cala um do cadão, cala um do cadão, cala um do cadão. Botei quatro ladrão, a suspensão lá, vim por comer, desce o seu lado. Mau é rebebe, GPS, tra-ra-ra. Botei, foi um tipo. E uma turbina pra agora. A mulherada que é. A mulherada que gosta. A mulherada que gosta. A mulherada que gosta. A mulherada que é. A mulherada que gosta. A mulher é da vida, a mulher é de nós. Eu recifei meu carro pra galera envolver. 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 De dezesseis vezes. Ela é sua mulher. Ela é sua mulher. Ela é sua mulher. Ela me enganou e me deixou na mão. Pegou o meu dinheiro e foi morar com o Ricardão. Pegou a minha na preta e o meu carro importado. Pegou toda a minha roupa e deu todo o Ricardão. E agora? O que eu vou fazer se ela me deixou na sola? Até a minha mulher me voltou de bota fora. Por causa dessa cachorra. Eu quase perdi a mulher. Agora já não tenho mais nenhum café. Ela é fuleira. Ela é fuleira. 1, 2, 1, 2, 1